Você veio ao lugar certo, tá? Hoje eu tô aqui com um convidado especial, o Leon do canal Coisa de Nerd. Fala aí, Leon, como que você tá? Totalmente legal, tá? Que bom, Leon, que bom que você tá legal assim, tô vendo que você tá animado. Hoje eu vou fazer um react do vídeo de unboxing do Steam Deck que o Leon fez recentemente. Tem um link aqui na descrição, vai lá, dá uma força pra ele, coitado. Olha aqui, tem 11 milhões de seguidores só, 1 milhão de views no vídeo. Vai lá, dá uma força, deixa lá o like pra ele, faz essa braba. Sem mais delongas, vamos lá. Leon, o que que tá na sua mão? Eu tenho aqui na minha mão o Steam Deck, que provavelmente... Steam Deck? O que que você falou? Steam Deck, que é a coisa de tecnologia mais esperada do ano. E é mesmo, é a parada de tecnologia mais esperada do ano mesmo. Mas vamos lá porque eu tô empolgado. Se você não sabe, o Steam Deck é um computador portátil da Valve, feito pra rodar jogo de PC. Imagina um Nintendo Switch, mas em vez de rodar jogos da Nintendo, roda a sua biblioteca de jogos pra computador. É, mas ele joga Switch também, né? Mas é exatamente isso que ele falou, é pra jogar jogos de Steam, de computador. Mas você pode rodar tudo o que você quiser. Eu tô muito empolgado pra isso daqui. Ele tá atualmente disponível em 3 versões. Tem uma com 64GB de memória, uma com 256GB e outra com 512... Olha o precinho, camarada disso aí. Eu comprei a versão com 512, que vem com um negócio anti-reflexo na tela e também com uma case, que vocês estão vendo agora. Como eu esperei por isso daqui? Vocês vão ver junto comigo. Sensacional. Cara... Bonito demais, hein? Nossa, confortável o treco, cara. Parece pequeno o leão. Será que o leão tem mão gigante? Tipo, ele é pequenininho assim, mas ele tem uma mão grande, é isso? Dois trackpads, um de cada lado. Porque vários jogos pra PC precisam de mouse, ou você pode usar isso daqui também pra poder mirar em jogos de tiro. Pra mim, um dos maiores diferenciais. Com isso tudo, ele também tem um giroscópio. Você pode controlar assim também. E ele tem botões também na parte de trás, que você pode mapear pra qualquer outro botão que você quiser. E na parte de baixo, ele tem um leitor de cartão micro SD. Se você quiser expandir sua memória... Xgrilo, que console portátil bonito. ...memória. E aqui vai pra vocês também uma comparação de tamanho com o Switch OLED. Eu tinha achado que ele era maior ainda, na real. O Switch é grande, mas o Switch não é tão grande assim também, não. Mas agora vamos ligar ele. Eu vou seguir a instrução e ligar na tomada primeiro. Foi, 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 foi. Já existem empresas que fizeram esse tipo de computador portátil voltado pra game. GPD, Aianel, quem mais que tem? One X Player. O Steam Deck tem uma tecnologia gráfica que a gente não viu nesses outros computadores ainda. Na verdade, a gente tá começando a ver chegar em alguns computadores agora. Que é um gráfico integrado da AMD, da arquitetura RDNA 2. Pô, falou coisa que eu nunca ia falar em nenhum vídeo meu. Falou muito bem, Leão. Mandou bem, mandou bem. Obrigado pela participação aqui no canal, mano. Que isso? Eu tô impressionado com isso daqui. Isso daqui é um PC, tá? Isso daqui é um PC. E aqui a gente tem que entrar numa questão que é chave pro Steam Deck, que é o sistema operacional dele. Exato. Steam OS, o sistema operacional baseado em Linux deles. Tem que esperar uns updates pra rodar mais jogos. Dizem que não tá pronto. Muito jogo que era pra ser jogável, não tá jogável ainda. Pode instalar o Windows nele se você quiser. Mas ele não vem com o Windows. Ele vem com outro sistema operacional chamado de Steam OS. Que é feito pela própria Valve e é baseado numa distribuição de Linux. Leão, só repete o que eu falo. Basicamente rodando Linux, a compatibilidade não é total. Mas o grande sonho de todo mundo que compra um dispositivo desse. É poder jogar a sua biblioteca de PC, só que portátil. Outra, imagina só já já o Epic Deck. Quando você poder pegar a sua biblioteca de jogos. Toda quinta-feira tem jogo grátis na Epic Games. Eu já tenho centenas de jogos lá. Imagina só abrir isso lá. Elden Ring, eles tão dizendo que é ótimo. Funciona? Dizem que funciona. Abre aí, Leão. Depois está lá. Elden Ring. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que eu fôrmo isso também. Tá rodando. É, moleque. Não, 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 não. Pera aí. Não tá ali. Não tá funcionando isso. É Steam Link não, né? Ele ficou em choque. Que isso? Não é possível. Vamos ver. Loading time. É, bem devagar. Não, pô. Já falou aí. Caramba, véi. Como? Eu tô vendo as quedas de quadro aqui, tá? Eu vou diminuir a resolução. Tá no máximo. No máximo não. Baixo. Pronto. Gráfico baixo. É isso que a gente quer. É, roda 100% mesmo. Nilce, minha vida acabou. Faz uma semana que eu não vejo o Leão porque ele tá jogando esse raio desse jogo. É, eu posso sentar do seu lado e não interagir. Ai, ai. Vamos jogar Rocket League, que é um jogo competitivo online. Vamos lá. Tá funcionando aqui de boa. Eu tô batendo 60 quadros sem problema nenhum. Assim que eu lembrar qual o botão de... Eu acho que o jogo acabou de travar. No Switch não trava. Não, que eu não sei o jogo aí do time Steam Deck. O jogo acabou de travar. Eu vou tentar mais uma vez. Travou. Galera, eu vou parando o React por aqui. Tem link pra assistir o vídeo completo do Leão aqui embaixo. Lembra de deixar o like ali pra ele. Deixa o like aqui pra mim também, se você curtiu. Eu vou tentar trazer mais vídeos, assim, trazendo informações da internet sobre o Steam Deck aqui pra vocês, de bandeja. Espero que tenha passado um tempo, vocês tenham curtido aqui um pouco. Muito obrigado, Leão. Provavelmente você não vai ver isso, até parece. Mas eu admiro muito vocês, cara. O jeito que você explica é incrível. Você e a Nilce são inspirações totais. Muito, muito obrigado por assistir aqui até o final. Vocês são grandes heróis. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.